O texto da mensagem desta noite é de Apocalipse capítulo 2, versos 1 a 7, então peço que você acompanhe a leitura que eu farei e depois vou iniciar fazendo uma conexão com a primeira mensagem desta série pregada pelo reverendo Bruno no domingo passado, então acompanhe a leitura da primeira carta das sete cartas do Apocalipse. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro, conheço as tuas obras, tanto teu labor como a tua perseverança e que não podes suportar homens maus e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são e os achaste mentirosos e tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Reverendo Bruno começou, então, no domingo passado, uma série que eu e ele vamos fazer em cima das sete cartas do Apocalipse, que estão nos capítulos 2 e 3, mas ele iniciou com uma exposição do primeiro capítulo, porque como eu vou mostrar agora no início, e ele já mostrou isso no domingo passado, o primeiro capítulo é uma preparação para a mensagem que Cristo tem às igrejas. O que ele diz e o que ele revela no primeiro capítulo não está desconectado das cartas às igrejas, pelo contrário, é a grande mensagem encorajadora, aquilo que aparece no capítulo 1. Reverendo Bruno falou que nós faríamos uma série sobre igrejas testemunhando em tempo de perseguição e como elas devem responder em obediência, isto é, as cartas terão em certos momentos um forte caráter moral, uma ênfase moral sobre como nos portamos num mundo mal. Um dos autores que nós temos lido, eu e Bruno, fala que o Apocalipse trata de duas cidades e é curioso isso, essas cidades são símbolos de dois povos, dois estilos de vida, é por isso que há uma ênfase na Babilônia e em Jerusalém, são representativos de dois grupos distintos, de duas maneiras de viver, dois conjuntos de valores e quando ele fala da Babilônia, o povo de Deus é exortado a sair, mas não é sair no sentido de ser, de viver num gueto, o próprio João escreve a partir da ilha de Pátimos, mas ele não está dizendo que isso é um modelo, devemos sair e ir para as nossas ilhas para viver cristianismo isolado dos demais, não é isso, ele não está propondo que seja sair nesse sentido, não é verdade que crente só faz coisa de crente com crente e não tem contato com descrente, não é verdade isso? Então, o que ele está na verdade chamando é para que nós saiamos de um estilo de vida que se assemelha ao mundo e vivamos em lealdade para com o nosso Redentor. Então, na primeira mensagem, Reverendo Bruno falou que nós devemos depender da graça e da paz que procedem de Deus, ele até falou que o Deus trino está no comando da história, não é? E também de que nós temos uma, devemos, os nossos medos são curados pela contemplação da glória de Cristo, aquele que é vencedor. Reverendo Bruno até falou que várias vezes no capítulo 1 fala que Cristo virá em breve e mais adiante no livro de Apocalipse isso é repetido, para quê? Para inspirar em nós o senso de que a sua volta está próxima e devemos viver com ela em vista. Portanto, ser cristão é sinônimo de perigo e a visão de Cristo é o nosso encorajamento. Isto é, a igreja de Cristo que está lendo pela primeira vez o livro de Apocalipse está vivendo perigos. O próprio João foi exilado na ilha por causa do testemunho. Se isso é verdade sobre João, então é verdade sobre a igreja também. E como é que a gente é encorajado em tempos assim? Com a visão gloriosa do nosso Salvador. Olha que interessante, a nossa série vai ser sobre igreja, mas a gente não vai ser encorajado por estratégias eclesiásticas. Olha, eu tenho uma dica aqui para vocês, a IPPN vai voar. Olha só que mensagem legal, pastor. Não tem nada a ver com estratégias eclesiásticas, tem a ver com uma visão renovada do nosso Senhor. É assim que a gente é encorajado, não é? E esse é um padrão repetido ao longo da história bíblica. Quando Moisés tinha perambulado 40 anos sem saber o que fazer com a vida dele, Deus aparece na sarça e o chama a ser o líder de uma redenção. Quando Josué vai entrar na terra com um grupo de pessoas que não sabe guerrear, Deus se apresenta a ele como um guerreiro e vai conduzi-lo para dentro da terra prometida. Quando Isaías está abatido porque o rei acabou de morrer, ele enxerga um rei assentado em um alto e sublime trono. E quando Abacuque está perplexo de que Judá está indo de mal a pior e a Babilônia vai conquistar, ele tem a visão de um Deus glorioso que está no controle, assentado no seu santo templo e governa sobre tudo. Perceba, esse é um padrão ao longo de toda a história bíblica. Então, o nosso testemunho, o nosso ímpeto por testemunhar ousadamente é proporcional à visão que nós temos do nosso Senhor. Agora, a visão gloriosa de Jesus, ela é dirigida às sete igrejas da Ásia Menor. Isso é colocado no capítulo 1, nos versículos 4 e 11. Olha na sua Bíblia, fala lá no versículo 4. João, há sete igrejas que se encontram na Ásia. Ali, a região da qual está falando é a atual Turquia. E aquelas cidades, então, faziam parte dessa região que, na época, era chamada de Ásia ou Ásia Menor. Olha o versículo 11, citando cada uma por nome, dizendo que vez escreve em livro e manda às sete igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, a visão do Cristo glorioso é dirigida às igrejas dessa região e ela vai redundar em correção de certas áreas frágeis na vida dessas igrejas. Então, entenda o que está acontecendo. Por que essas igrejas precisam de encorajamento? A região da Ásia Menor era fortemente influenciada por adoração pagã. Tinha templo de culto ao imperador em várias cidades. Inclusive, nas sete cidades que recebem as cartas, tinha templo de culto ao imperador. Então, isso era um contexto forte. Além disso, além dessa lealdade religiosa, tinha uma outra questão. Comércio nessas regiões estava ligado à lealdade religiosa. Isto é, quando você tinha lealdade ao imperador, isso abria espaço para você negociar o seu produto. Então, não era só uma questão de eu vou para essa igreja, não vou para aquela igreja. Tinha a ver com subsistência econômica também. Estar ligado a certo tipo de adoração envolvia o quanto você tinha acesso a vendas ou a transações comerciais, outras. Então, o não envolvimento disso poderia ser sinal de traição. Isto é, você não se envolver com essas coisas poderia ser sinal de traição. Então, você consegue entender o nível de pressão dos funcionários, dos vizinhos, dos seus amigos, para que você se envolvesse nesse tipo de culto imperial? Ou pelo menos nos grupos, nas chamadas guildas comerciais, os grupos de comércio que estavam ligados ao culto imperial? A pressão era muito grande. A pressão era forte para a sobrevivência de alguns. Então, por isso você consegue entender como é que o alerta é necessário e por que existe medo. E o reverendo Bruno falou bastante disso na primeira mensagem. Ele falou que Apocalipse 1, quando ele expôs Apocalipse 1, ele fala que cinco das sete igrejas aderiram em maior ou menor grau a comportamentos mundanos. Isto é, uma espécie de sincretismo, uma mistura de fé cristã com pensamentos pagãos. Talvez para amenizar os impactos da perseguição. E o reverendo Bruno nos ensinou muito apropriadamente como nós, às vezes, adotamos padrões de vida, formas de cultura e ideologias em trocas de migalhas de aceitação. Foram as suas palavras. Portanto, eu quero que você entenda que essas cartas proféticas de Jesus às igrejas são para nos encorajar e nos advertir sobre como proceder neste mundo mau. E as repreensões, nas cartas, são uma espécie de chamada à saúde espiritual. Se você quer ser saudável, se nossa igreja deseja ser uma igreja saudável, é imprescindível que nós ouçamos o que o Espírito diz às igrejas. Então, a gente vai começar com essa primeira carta e ver o que é que Cristo quer que a igreja de Éfeso e, naturalmente, a igreja dele, espalhada pelo mundo, precisa aprender. Antes de entrar na carta de Éfeso propriamente dita, eu tenho que dizer a você qual é a estrutura das cartas, porque existe um aspecto muito interessante aqui. Todo o livro de Apocalipse, ele segue um padrão de sete. Você já deve ter percebido isso. Tem sete trombetas, tem sete selos. Inclusive, ele pode ser dividido em sete sessões. Reverendo Bruno e eu já demos um estudo no ano passado, de quinta-feira, falando um pouquinho de Apocalipse de maneira bem resumida. Nós abordamos esse aspecto. E sete é um número que indica completude, totalidade. E aí tem sete cartas para sete igrejas. Você fala, nossa, fascinado pelo sete. Elas são dirigidas a igrejas de verdade. Igreja em Éfeso, igreja em Pérgamo, igreja em Esmirna, igreja em Teatira, igreja em Sardes. Elas existem, elas existiram. Mas não são cartas que são dirigidas apenas àquelas igrejas. Elas todas têm um caráter de universalidade. Pode perceber, no final de todas as cartas é dito assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, não à igreja. O que ele está falando para Éfeso não é só para Éfeso. É para Éfeso e todas as demais igrejas. E é para a nossa igreja também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, a ideia de universalidade está muito clara aqui. E essa completude representada nas sete igrejas aponta também para a totalidade da igreja que Cristo redimiu. Então, essas cartas não são só lá atrás, para a cidade de Éfeso, ou para a igreja em Éfeso. Elas são para as igrejas de Cristo ao longo da história da igreja cristã. E são para nós também. E elas não estão desconectadas do resto do livro de Apocalipse. Às vezes a gente tem a impressão de que Apocalipse é assim. A gente começa a ler o capítulo 1, 2, 3, aí está tranquilo, pastor, estou entendendo, está legal. Rapaz, está gostoso de ler Apocalipse. Aí começa o 4, você fala, meu Deus, me perdi. Porque aí começam aquelas visões malucas com um monte de coisa, literatura apocalíptica confunde a gente. Mas a gente tem a impressão que Apocalipse 1 a 3 é meio que estanque do resto do livro. E não é. Sabe por que não é? As cartas têm uma característica muito interessante. E hoje eu vou mostrar isso um pouquinho. E o reverendo Bruno vai continuar mostrando isso em outras exposições. Eu também. É o seguinte, toda carta começa com uma característica de Jesus retratada no capítulo 1 e termina com uma promessa que está retratada na última parte do livro, dos capítulos 20 a 22. Todas as cartas são assim. Elas começam com o capítulo 1 e elas terminam com a última parte que vai do capítulo 20 até o capítulo 22. Então é sempre assim, o Cristo glorioso do capítulo 1 faz uma advertência à igreja para no final fazer uma promessa que está no final do livro. Então as cartas são meio que o esquema daquilo que vai ser trabalhado depois. Elas retratam a situação da igreja e do porquê que ela precisa dessas visões que são retratadas no livro do Apocalipse. E todas elas têm um padrão de sete também. As cartas têm. Olha que curioso. As cartas todas têm o seguinte padrão. Começa com a igreja endereçada. Depois, alguma característica de Jesus. Então assim, a igreja de Éfeso diz aquele que é assim, assim, assim. Jesus Cristo. Depois vem uma avaliação da saúde espiritual da igreja. Depois, palavras de louvor ou reprovação, depende da igreja. Depois, palavras de exortação, às vezes de encorajamento. Promessas ao vencedor. E depois, uma ordem para ouvir o Espírito. Esse é o padrão. Sete cartas com sete partes para mostrar esse senso de completude. João, inspirado pelo Espírito, está escrevendo tudo de forma bem meticulosa. Para a gente entender que a revelação de Deus está sendo completamente revelada aqui. Bem, esse padrão serve para a gente compreender, então, o que Cristo quer dizer para cada igreja. E, em especial, eu vou destacar aqui o que ele diz para Éfeso. Eu disse que em cada carta Cristo apresenta uma faceta de si mesmo, que já foi descrita no capítulo 1. E ela está sempre conectada com alguma necessidade da igreja. Então, por exemplo, vamos falar de Éfeso, que é a nossa carta de hoje. Cristo fala de sete estrelas e sete candeeiros. Isso está no capítulo 1. Por que sete estrelas e sete candeeiros? Isso está conectado à história da igreja em Éfeso. Você sabe mais de Éfeso do que você sabe de qualquer outra das sete igrejas. A gente sabe que Éfeso, porque é dito lá em Atos, tá? A gente sabe que Éfeso foi plantada por Paulo. Foi trabalhada e amadurecida por Priscila, Áquila, Apolo. São personagens que aparecem lá no livro de Atos, na história da igreja de Éfeso. E depois, Paulo voltou na sua terceira viagem missionária. Ele volta para aquela igreja e ele trabalha três anos lá. E durante os seus três anos de ministério, essa igreja foi instrumento para que o evangelho fosse ouvido em toda a Ásia. Interessante isso, porque Éfeso era uma região portuária e era uma cidade muito marcante, importante para aquela região. Então, era meio que estratégico, a partir de Éfeso, levar o evangelho a vários lugares. Por quê? Quase todo mundo que teria que ir para alguma cidade ali, no meio da Ásia Menor, chegaria de navio em Éfeso. Por causa do porto, por causa das vias de acesso a outras cidades. Então, através de Éfeso, o evangelho chegou a vários lugares da Ásia. Portanto, veja só, olha que legal, é significativo que Cristo se apresente como aquele que controla os mensageiros e anda no meio dos luminários neste mundo, que são as igrejas. Aquelas que mantêm acesa a luz do evangelho no mundo espiritualmente em trevas. A ideia é que Jesus Cristo se apresenta como aquele que controla e que anda no meio daqueles que anunciam o evangelho. Tem a ver com a história de Éfeso. Ele está remontando ou trazendo à memória deles algo que fez parte da história deles. O sentido de candeeiro principal em Apocalipse é a ideia de testemunha. Então, quando fala de sete candeeiros, está apresentando as igrejas como sendo testemunhas. Aquelas que irradiam a luz do evangelho para todo lugar. Cristo, então, está ciente de tudo o que acontece nas igrejas. Ele sabe, ele anda no meio delas. Ele sabe da particularidade de cada uma delas. E ele vai agora se dirigir a Éfeso. Porque quando ele se dirige a Éfeso, como ele vai fazer com as outras, o que ele quer é alertar para os perigos e encorajar em meio aos desafios. Então, vamos ver como é que ele encoraja e alerta a igreja de Éfeso. Começando com os versículos 2 e 3, ele reconhece coisas positivas. Éfeso é uma das igrejas, como muitas outras também, que recebem elogios. Na verdade, das sete, só uma não recebe elogio. As outras seis, Cristo reconhece coisas que vão bem. E ele vai mostrar aquelas que não vão bem. Interessante, não é? Porque esse é o retrato de praticamente toda a igreja. Não tem nenhuma, assim, que você diz, ah, não, essa aqui, cara, dez em tudo. Muito boa. O mais normal é a gente ver mistura de coisas que vão bem com coisas que não vão bem. Não vão bem. E ele vai, então, reconhecer as coisas que estão bem. Por exemplo, a primeira coisa que ele destaca é como essa igreja é fiel no combate ao falso ensino. Olha o versículo 2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Está vendo? Eles não toleram falso ensino. No versículo 6, algo a mais é dito a esse respeito. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Cristo está apreciando a intolerância ao falso ensino. Olha que interessante. Numa época em que todo mundo acha que é bonito respeitar a opinião de todo mundo, Cristo está dizendo assim, que bom que vocês odeiam as obras desses falsos mestres. Eu também odeio. Cristo está dizendo isso. Eu também odeio. Parabéns por odiar as obras dos nicolaitas. Do que que Jesus está falando aqui? Bem, no primeiro momento, ele está falando sobre, ele conhece, quando ele fala assim, conheço as tuas obras, eu conheço o estilo de vida de vocês. E eu sei que isso envolve serem firmes na doutrina. Os nicolaitas, a gente não sabe quase nada deles, mas eles vão aparecer numa outra carta, que é a carta a Pérgamo, e lá parece que está associado com uma vida de, um ensino que estimula imoralidades. Ou torna lícito certas imoralidades. E alguns haviam sucumbido a esse tipo de vida por influência de falsos mestres. Então ele está dizendo, que bom que vocês em Éfeso não toleram isso. Vocês odeiam o que eles ensinam. Que bom, porque eu também odeio. Então olha que a primeira virtude é exaltar o fato de não brincar com o falso ensino. Se você lembra de Atos capítulo 20, um discurso que Paulo fez aos presbíteros em Éfeso. A sua despedida, a última vez que ele viu os presbíteros. Ele fala assim, depois que eu sair, surgirão no meio de vós lobos vorazes. Paulo profetizou que viriam falsos mestres saindo de dentro deles, do meio da igreja. E ele diz então, vigiai. Por aquilo que Jesus Cristo diz a essa igreja, parece que ela ouviu o alerta do apóstolo Paulo. Ela vigiou. E ela de fato respondeu positivamente. Inclusive na carta que Paulo escreve aos Efésios, ele fala assim, Cresçam para que vocês não sejam induzidos ao erro. E a igreja ouviu esses alertas e agiu em conformidade com eles. Então, entenda como isso se aplica a nós. Nossa igreja não pode tolerar falsidade. Repito, num tempo em que tolerância parece expressão de amor, Jesus Cristo usa palavras fortes. Ele fala, eu odeio as obras dos nicolaitas. E vocês também desmascararam falsos apóstolos. Que bom. Que bom. Se nós toleramos falso ensino em nome do amor, nós não somos aprovados por Cristo. Nós somos reprovados por Ele. Cristo não tolera aquilo que macula a sua mensagem verdadeira. Isso não é expressão de amor. Então, é por isso que a gente não pode ser uma igreja que tolera aquilo que é falso. E principalmente, odiar aqueles que disseminam imoralidade. Eu estou usando o verbo que Jesus usou. Não é para ser mais leve do que isso. Odiar aqueles que disseminam imoralidade no nosso meio. Se isso não acontecer, nós não seremos aprovados por Cristo. Para que nossa igreja seja aprovada por Cristo, nós precisamos ser intolerantes para com falso ensino e odiar os que disseminam imoralidade. Mas o reconhecimento de boas obras continua no versículo 3. No verso 3 fala assim, E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Do que Jesus está falando aqui? Está se dirigindo à igreja de Éfeso pela pena do apóstolo João. Mas ele está falando o quê? É provável que ele esteja se referindo ao aspecto comercial da cidade. O comércio de Éfeso era movido pelo templo de Artemis. Artemis em grego e em latim era Diana. Então você se lembra daquela história em Atos que fala assim, Diana dos Efésios. A ideia era que o comércio religioso movia parte do poder aquisitivo da cidade. E na época em que Paulo ministrou lá em Éfeso, ele teve problema com os comerciantes relacionados à Diana. Ele criou confusão lá. E, no entanto, os Efésios parecem ter resistido às provações relacionadas aos cultos idólatras e ao comércio ligado ao mesmo. Isto é, eles suportaram o sofrimento sendo marginalizados em uma cidade na qual a vida econômica era governada pelo turismo religioso. Então, além de Jesus estar dizendo ó, vocês não toleram falso ensino e eu aprecio isso, eu aprovo isso, vocês têm perseverado, mesmo que isto lhes custe sustento, finanças. Que bom! Que bom que vocês têm sido perseverantes e têm suportado provas por causa do meu nome. A moralidade deles era exemplar. Então veja que nos versos 2 e 3, Jesus Cristo reconheceu coisas que iam bem e ele as explicitou. Mas, quase toda a carta vai ter um porém, tenho contra ti algo. Tenho contra ti alguma coisa. E aqui a exortação vem nos versos 4 e 5. Veja lá. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Bem, abandonar o primeiro amor, essa é uma frase que a gente usa bastante. Esse é o texto mais conhecido de toda a passagem que a gente lê hoje. Você pode não lembrar de mais nada de Éfeso. Mas abandonar o primeiro amor, você já ouviu essa expressão. Essa você já usou. E, curiosamente, é talvez a expressão mais difícil da gente entender. Que amor é esse? Abandonar qual amor? Veja, não é fácil dizer assim, ah, eles não amavam a Deus. Não é fácil dizer, porque algumas coisas eles faziam que Jesus Cristo aprecia. Eles não toleravam falso ensino. Eles suportavam provas. Isso não é coisa simples. Isto é, eles tinham uma resiliência admirável. Mesmo com as provações. Então, não dá para dizer assim, eles não amam a Deus. Nada disso. É mais complicado do que isso. Mas o que é abandonar esse primeiro amor? Então, tem pessoas que dizem assim, que, ah, essa igreja, ela tem uma ortodoxia morta. Eles perderam a paixão por Jesus. no sentido de que eles defendem a verdade, mas não amam a Deus. É possível, mas eu acho que é mais complicado do que isso. Outros vão dizer assim, olha, eu acho que é perder o amor fraternal. Eles amam a Deus, mas eles não amam o próximo. Mas a gente não tem evidências de que esse fosse o problema. Não fica tão claro. O texto fala, volta à prática das primeiras obras. Quais primeiras obras? Então, não é fácil a gente ter certeza absoluta do que se trata. E tem gente que vai dizer, eu não acho que seja amor a Deus ou amor ao próximo, porque, na verdade, as duas coisas estão interligadas. Então, tem que ser os dois. Não dá para a gente amar a Deus a quem a gente não vê e não amar o próximo a quem a gente vê. João ensinou isso na sua primeira carta. Então, tem alguns que vão defender que são as duas coisas. Bem, eu vou assumir uma quarta possibilidade, mas está ligada a todas as outras. E eu acho que tem dicas na carta para a gente sustentar isso. Seguindo a opinião do Greg Beale, que é um comentarista, tem um livro muito bom sobre o Apocalipse, ele fala que talvez o que Jesus Cristo esteja contestando aqui é o fato de que eles perderam uma paixão pela mensagem do Evangelho. A ideia é que eles tinham preocupação com a pureza interna da igreja, isto é, eles não toleravam falso ensino, não toleravam imoralidades, mas parece que pouco atentavam para o mundo exterior e perdiam a missão de serem luz para o mundo. Veja, essa é a razão da ênfase nos candeeiros. Inclusive, olha o versículo 5, fala, se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro. Eu falei que candeeiro tem a ver com testemunho. Então, Cristo parece estar exortando o fato deles serem muito voltados para o bem-estar interno, mas pouco engajados no alcance externo. Enquanto o amor de uns se esfriam, eles deveriam e nós devemos perseverar no testemunho. Jesus Cristo antecipou isso lá em Mateus 24. Ele fala que no fim o amor esfriaria, mas aquele que perseverar testemunhando, esse sim será salvo. Então, parece haver uma ligação entre testemunho e esse primeiro amor. Agora, eu falei que estava relacionado a todas as outras, por quê? Não dá para dizer que não tem a ver com amor a Deus. O que nos move a falar do Evangelho de Jesus? É amor por Deus. E o que nos move a falar para pessoas que estão perdidas? Amor pelo próximo. Então, não dá para desconectar dessas coisas de amor a Deus e amor ao próximo. Mas eu estou sendo mais específico em falar que a questão é um zelo no testemunho. E todo mundo sabe, você já ouviu isso várias vezes, se você é velho de igreja, você ouviu muitas vezes, não é uma ou duas, de que nós somos zelosos no testemunho no início da vida cristã. Mas passa um tempo, parece que a gente esfria. Você olha uma pessoa convertida ao Evangelho na vida adulta, no começo da vida cristã dele, você fala, que legal. Você viu quanto visitante ele já trouxe na igreja? Espetacular. Ele fala de Jesus assim, a torta e a direito. Parece assim que a mensagem do Evangelho brota da boca dele. Mas passa um tempinho, aquela pessoa admirável não é mais igual. e parece um padrão que se repete, não é? Bem, eu não estou falando isso especificamente a um ou a outro, mas eu quero que a gente atente para uma mensagem de Cristo para Éfeso, mas também de Cristo para a IPPN, para a Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. Presta atenção em como, às vezes, nós podemos perder de vista o que significa amar a Deus e ao próximo fora daqui. nós estamos bastante voltados para questões internas e nem sempre atentos para como nós temos que ter alcance externo. Nós somos muito voltados para atividades internas. Na verdade, boa parte do nosso pensamento quando a gente pensa em igreja é aqui dentro. É aqui dentro. Isso é comum. E nós também caímos nesse erro. Inclusive, aos nossos olhos, não tivemos oferta missionária hoje, aos nossos olhos, missões, estão bem distantes. É o missionário que leva o evangelho lá longe. E, com isso, a gente peca, muitas vezes, por terceirizar esse tipo de alcance. Eles vão levar o evangelho, serão testemunhas. É a IPPN em tal lugar. É verdade que missionários vão onde nós não podemos ir. E não há nada de errado com isso. Mas não são só missionários que testemunham, não são só eles que são candeeiros, nós somos candeeiros. E o alerta de Cristo a Éfeso é um alerta para a gente. E eu preciso dizer isso. Para você e para mim, e isso dói o meu coração, porque também me atinge, é que quando a gente deixa de ser voltado para fora, isso revela a nossa falta de amor para com Deus. Porque nós não zelamos para com que o nome de Cristo seja mais ouvido. Nós não zelamos. a gente ama Jesus, mas não é o ponto de falar dele o tempo todo. A gente ama o próximo, mas não é o ponto de ser urgente na tentativa de tirá-lo do mau caminho. Então, nosso amor é muito frágil. E o alerta de Jesus é lembra e volta. Versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Veja, eles tinham que voltar ao tempo em que toda a Ásia havia ouvido do Evangelho por intermédio do trabalho de Paulo lá em Éfeso. Você lembra daquela época em que vocês traziam pessoas e Paulo pregava e toda a Ásia tinha ouvido? Você lembra? Volta aquele primeiro amor. Vocês lembram quando as pessoas conheceram a Cristo através de Éfeso. Igrejas foram plantadas através de Éfeso. Lembra e volta. Arrepende-te e volta. O alerta é sério. Inclusive, na segunda parte do versículo 5. Presta atenção. Fala assim, volta à prática das primeiras obras e se não, isto é, se você não atender, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeiro, caso não te arrependas. O que Jesus está dizendo aqui? É o seguinte, você vai deixar de ser minha testemunha. Jesus está dizendo para a igreja de Éfeso que se ela não acordasse para isso, ela deixaria de ser candeeiro. E eu tenho uma lição importante, séria, pouca gente pensa nisso, mas ela é importante. Expressões locais de igreja morrem. Igrejas fecham. Mas você fala, ah, Jesus não deixa. Deixa sim. deixa sim. A sua igreja nunca morre, mas expressões locais de igrejas que carregam o nome de Cristo fecham, fecham, congregações fecham. Igrejas minguam e voltam a ser congregações. Isso acontece ao nosso redor o tempo todo. E nós precisamos acordar para isso. o alerta é para nós, não é para os outros. É para nós. Igrejas param de crescer e o Senhor Jesus Cristo pesa a mão sobre aqueles que não se importam em disseminar com aquele primeiro amor. Então, esse alerta é para nós. Mas não é um alerta para a gente sair daqui com medo do que Jesus vai dizer. Porque ele não faz isso com aqueles que ele ama. Ele ama e por isso usa alerta. Mas sempre com uma palavra encorajadora. E é por isso que ele termina as cartas com uma promessa. Versículo 7. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dali-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O que é esse quem tem ouvidos para ouvir ouça? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é uma expressão que os profetas usam e que Jesus usou. E sabe quando ele usou essa expressão? Um dos momentos marcantes. Ele usou quando os discípulos perguntaram para ele assim, Jesus, por que você conta parábolas? E às vezes a gente tem a impressão que parábolas são a pedagogia excelente de Jesus de ilustrar com historinhas palpáveis e concretas para as pessoas entenderem melhor. Não foi isso que Jesus diz. Quando perguntaram para ele por que você conta parábolas? Ele diz para esconder de uns e mostrar para outros. parábolas eram discernidoras de quem tem ouvidos para ouvir e quem não tem ouvidos para ouvir. Elas separavam, distinguiam. Cristo está trazendo uma mensagem que para alguns de vocês vai entrar por aqui e sair por aqui. Mas aqueles de vocês que tem esse, essa lembrança do primeiro amor vai entrar aqui e vai doer lá dentro e ela é discernidora mesmo. Ela divide pessoas. A mensagem de Cristo é assim, quem tem ouvidos ouça, ela distingue verdadeiros crentes de infiéis como as parábolas faziam. E qual é a promessa aqui? A promessa é de que se você se desprender ainda mais em prol dos que estão fora, não só cuidando do que está dentro mas em prol dos que estão fora eu prometo alimento precioso para você. Olha só, ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore e da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isto é, se você está disposto a pagar um custo ainda mais alto que custo é esse, pastor? De abandonar uma vida cristã ensimesmada voltada para as nossas programações, para os nossos confortos, para as nossas coisas. Uma vida ensimesmada. Se você quiser esse custo eu te garanto alimento. Alimento que não perece. Alimento que vem da árvore da vida. Essa é uma referência àquilo que Deus promete lá no final de Apocalipse. Diz que nós teremos acesso à árvore da vida e aos seus frutos e às suas folhas que nos curam dos nossos males. Entende o que que Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele quer dizer assim ó, quando você gasta em meu nome você ganha muito mais. Quando você está disposto a gastar por mim eu te garanto vale a pena. Você ganha muito mais. Então quando nós pensarmos em missões não só com aqueles que estão longe mas com a nossa vida de testemunho entenda que sempre envolve custo mas ele garante para a gente que nós vamos ter alimento que nunca vai nos faltar aquilo que nos sustenta a árvore da vida aquilo que nos dá sustança em meio a um mundo repleto de morte. Minha oração é que a promessa de Cristo Jesus seja encorajadora para você. Isto é como é precioso saber que gastar por Cristo vale a pena. E eu estou usando essa expressão econômica de propósito porque ela tem a ver com a história de Éfeso e ela tem a ver com a nossa história também. Se você entende o que é viver apertado eu te desafio a gastar mais. Não é deutrísimo para a igreja não é isso não. é você se desgastar e gastar o que você tem no intuito de levar pessoas ao conhecimento de Jesus. Pensou que legal? Se a gente começar reservado de todos os nossos recursos financeiros e não do seu tempo seus esforços para que pessoas conheçam vejam a luz do Senhor. Vamos orar. Ó Pai há muito o que nós precisamos aprender e essa é apenas a primeira carta é a primeira carta que o teu filho enviou a uma igreja mas também fala com a gente fala conosco nós pedimos que tenhamos ouvidos para ouvir Senhor pedimos que os nossos ouvidos sejam abertos e dispostos para que a exortação não seja entendida como para outros faz com que o teu povo aqueles que são de fato chamados pelo teu nome entendam que essa mensagem cutuca alguma coisa na vida deles na vida deles não na dos outros disponha o nosso coração prepara-nos para sermos gente disposta a gastar a fim de que o precioso nome de Cristo seja conhecido ó Deus desperta a nossa igreja para isso e se há um senso de que a gente tem feito isso muito bem acorda-nos do nosso sono tolo e mostra-nos como há muito mais que podemos investir nós oramos o nome de Jesus amém de Jesus amém amém Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto